Quem é esse misterioso ser que aparece no filme de Doctor Strange? Não se pergunte mais, porque teremos tudo o que precisa saber sobre esse incrível ser, chamado Dormamo. Comecemos! Origem Nascido há milhões de anos, Dormamo é um ser composto inteiramente de energia, de uma raça conhecida como Osphalteam. Se firmou que este ser é um mutante, já que ele junto com sua irmã, o Mar, a diferença dos seres de sua raça, podem adquirir uma forma física, e a diferença dos demais de sua raça, eles não consomem energia, e sim matéria, matéria que os torna infinitamente poderosos. Sua ânsia por esta, chegou ao extremo de converter um de seus pais de energia em matéria, acabando com sua vida. Isto convergiu com que fossem expulsados de sua dimensão de origem. Vagando pelo multiverso, encontraram uma dimensão chamada, a Dimensão Escura. Aí reinava o Rei Onar, estes logo se converteram em seus conselheiros, ensinando-lhe como absorver diferentes realidades a Dimensão Escura. Sem demora, o Rei Onar, ao tratar de conquistar uma dimensão, cairia. Dormamo e sua irmã, o Mar, aproveitaram para tomar posse do reino da Dimensão Escura, reinando assim durante um bom tempo. Eventualmente, o Mar teria uma filha, por isso deixaria seu posto de reinado na Dimensão Escura. Criação No início, só se mencionava seu nome. Segundo Stan Lee, isto era para adicionar profundidade e mistério à história. Mas logo os fãs ficaram intrigados. Quem era este Dormamo? E como se veria, então foi em 1964 que Stan Lee e Steve Deco decidiram que Dormamo seria um personagem por si só. Igualmente a muitos outros personagens, Dormamo foi criado como o oposto de Doctor Strange. Assim como Stephen busca a proteção da ordem e permanência de todas as dimensões e realidades, Dormamo busca destruí-las e acabar com elas. Dormamo é um ser egocêntrico. Embora não seja superior, se acha mais poderoso que qualquer outra entidade do universo Marvel. Porém, às vezes pode manter alianças com outros personagens. Ele traz seus aliados assim que pode. Por isso, também Dormamo é chamado de Lord of Chaos. Primeiro encontro com Doctor Strange Como era de se esperar, Dormamo em algum momento colocaria sua mira sobre a Terra. Steve Strange descobriria as intenções de Dormamo e o enfrentaria na dimensão escura. Ambos usariam grande parte de suas forças, mas Dormamo subestimaria Strange. Dormamo se daria conta muito tarde que havia usado muita de sua energia e a dimensão escura começou a se colapsar. Strange, em um ato de bondade, ajudaria Dormamo, dando-lhe parte de seu poder para que a dimensão escura não fosse destruída. Depois deste ato, Dormamo prometeria jamais tentar destruir a Terra novamente. Claro que isso não significava que deixaria Strange em paz. Em um futuro, Dormamo concederia grande poder a Barão Mordo, em busca de aniquilar Steve Strange. Inclusive, em algum momento, colocaria Doctor Strange cometendo crimes e destruição ao longo da Terra. Desafortunadamente para Dormamo, os seres da Terra se uniram em contáveis ocasiões para repelir seus ataques. Recordam que lhes dissemos que o Mar, a irmã de Dormamo, teve uma filha? Bem, essa se chamava Clea. Ela eventualmente cresceria e viveria dentro da dimensão escura, onde veria alguns dos enfrentamentos entre Doutor Estranho e Dormamo. Ela encontraria grande valentia em Doctor Strange, inclusive ajudando ele a vencer seu tio, em várias ocasiões. Clea se tornaria aprendiz de Doctor Strange, mas sua relação se tornaria tão estreita que inclusive contraíram o matrimônio, fazendo com que Dormamo e Strange, em certo ponto, sejam família. Desafortunadamente, vários fatos fizeram com que Strange e ela se separem. Poderes Dormamo, em sua essência, é um mago mais poderoso que Doctor Strange. Igual a outros personagens como Thanos, sua arrogância é a sua maior debilidade. Porém, ele não pode ser derrotado, dado que é um ser imortal com um corpo feito de energia mística. Ele tem capacidades como teletransportação, absorção da vida, manipulação da matéria e da energia, criação de portais e criação de escudos de proteção. Além disso, tem todo um exército a seus pés, os chamados Mindless Ones, uma raça de monstros a serviço da dimensão escura. Cabe destacar que a única forma que se encontrou para detê-lo é propagando seu corpo de energia ao longo do universo. Porém, isso só retarda um pouco seu regresso, não previne tudo. Bom, isso foi tudo por esta ocasião. Dormamo é um personagem muito interessante, igual a muitos outros nos quadrinhos. Se quer que falemos de outro em específico, coloque nos comentários, pois seus comentários complementam o conteúdo apresentado. Me ajudaria dando like e compartilhando. Muito bom dia, tarde ou noite, seja qual for a hora que tiver visto este vídeo. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.